Fala galera, beleza? Aqui é Rodrigo Vaz falando, sejam bem-vindos ao canal Authentitec. Hoje vamos de tutorial, é isso mesmo galera. Vou mostrar, vou ensinar a vocês como é que vocês vão mudar o idioma desse smartwatch aqui da Masfit Pace 2, a Masfit Stratos. Quando você compra ela, ela só vem na opção chinês, o idioma dela é somente o chinês. Então, seguindo o passo a passo que eu vou mostrar pra vocês agora, vocês vão conseguir mudar o idioma dela para o inglês e para o italiano, ficando a seu critério, tá bom? Não tentem fazer qualquer coisa diferente do que eu tô mostrando aí no vídeo. Qualquer coisa que você faça diferente, a responsabilidade é somente sua. Você pode correr o risco de danificar o seu equipamento. Então, não tenta reinventar a roda. Faz da forma que eu tô explicando, direitinho, com calma, com tranquilidade, que vai dar tudo certo, beleza? Partiu então? Bom galera, primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão fazer é acessar esse site que eu vou deixar na descrição do vídeo e vocês vão fazer o download do arquivo ADB. Ele vai te dar algumas opções de links ali pra download da versão 1.4.2. Caso não esteja rodando, tem a versão 1.3, que é a versão anterior. Você vai fazer o download e vai executar o arquivo. Vamos aguardar ele abrir aqui. Iniciou ali, você vai digitar Y nas três opções. Y, Enter, Y, Enter e Y, Enter novamente. OK. Avançar. E concluir. Perfeito. Agora você vai conectar o seu smartwatch no seu PC ou no seu notebook. Feito isso, você vai digitar menu iniciar CMD. Vamos abrir o prompt de comando MS-DOS. Uma vez aberto, você vai digitar o seguinte comando, ADB Devices, pra nós verificarmos se o seu smartwatch está conectado realmente no seu PC. Dá Enter e ele vai listar todos os equipamentos que estiverem conectados. E aí, verificou que está listado o seu equipamento realmente. Você vai digitar ADB Shell Reboot Bootloader. E dá Enter. Ele vai abrir agora o Fastboot no seu smartwatch. Vai iniciar o Fastboot no seu smartwatch. Voltando ali, a gente vai agora digitar Fastboot GetVarAll. Para a gente poder pegar o número de série e a versão bootloader. Esses dois números você vai copiar no bloco de notas, que a gente vai utilizar já já. Feito isso, agora a gente pode encerrar o CMD. Vamos digitar Fastboot Reboot. Dá Enter. E aí você pode desconectar o seu aparelho do PC. Vamos agora solicitar o desbloqueio do bootloader. Você vai acessar esse site que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vai pegar os códigos que a gente anotou ali atrás, que é o Serial Number e o Bootloader. E vai digitar eles aqui. Vai preencher esses campos, né? Com o seu nome, primeiro e último nome. O Serial Number que a gente pegou. O Bootloader Version que a gente pegou também. E o WatchOS Version. Aqui você vai preencher com 2.0.8.0. Faltou um ponto ali. Vai colocar o seu e-mail e repetir ele. Marcar a caixinha aqui. E vai submeter. Se tiver tudo ok, ele vai dar ok pra você. Beleza? Agora conectando o aparelho no PC de novo. Vamos abrir o CMD e digitar ADB Shell Reboot Bootloader. E aí a gente vai lá no e-mail que recebeu. Vai copiar esse trecho dele todo aqui. Ok? Dá um CTRL C. Voltando lá no CMD, você vai colar o código aqui e dá ENTER. Ok? Pronto. Desbloqueou o Bootloader do aparelho. Beleza? Vamos digitar FastBoot GetVar Unlocked Unlocked e dá ENTER. Ok Unlocked Yes. Tá vendo a mensagem ali? Beleza então. Desbloqueado o Bootloader. Agora vamos encerrar aqui. Digitar FastBoot Reboot Enter. Bom galera, agora vamos baixar a ROM no link que eu vou deixar também na descrição. Você vai fazer o download desse arquivo. Extratos 1.0.zip E aí vamos lá acessar onde você tiver feito o download da ROM pra gente descompactar o arquivo. Vamos lá. Clicar com o botão direito. Extrair aqui. Ok? Ele vai descompactar. E aí nós vamos conectar agora o SmartWatch, desculpa, no PC. Conectado, nós vamos executar o arquivo install.bat. E aí ele vai abrir esse programinha Extratos 1.0. Você vai apertar qualquer tecla. Pode ser o espaço, ENTER, qualquer uma. Ele vai iniciar o procedimento. Importante galera. Não desconecte de forma alguma o seu SmartWatch do PC nesse momento enquanto ele estiver passando a ROM. É normal dar essa mensagem de erro ali que vocês podem até verificar no meu que deu essa mensagem também. Aquele Failed. Não tem problema nenhum. É normal isso. Enquanto ele instala a ROM, ele pode reiniciar o dispositivo, o SmartWatch. Não tem problema também. Deixa rolar. Tá bom? Ele vai abrir o modo Fastboot, vai fazer a instalação, vai passar a ROM toda. Após aproximadamente uns 10 minutos, tá? Vamos voltar aqui que ele já vai encerrar a instalação. Na verdade ele está copiando a ROM para dentro do aparelho, né? Ele vai terminar de copiar a ROM para dentro do aparelho. Para a gente já poder iniciar ele, tá? Vamos aguardar aí. Ele terminando o procedimento, vai finalizar sozinho o Stratos 1.0, vai fechar. Você pode fechar a janela também e já pode desconectar o seu SmartWatch do PC e aguardar a inicialização dele. Perfeito, galera. Perfeito. Maravilha. ROM passada. Agora o aparelho vai iniciar, ok? Como se fosse uma primeira inicialização dele. Primeira vez que você está ligando o aparelho. A gente já pode desconectar ele do PC, não tem problema. E vamos aguardar ele iniciar aí. E agora o aparelho vai iniciar. Ele vai levar um tempinho até iniciar, é normal. Após ele iniciar, ele vai abrir o QR Code, que é para você parear com o aplicativo já instalado no seu smartphone. E aí, uma vez pareado, ele vai abrir essa tela para você escolher qual a mão que você utiliza, esquerda ou direita. A primeira opção esquerda, que é a que eu uso também. Ele vai levar mais um tempinho até terminar a configuração e vai iniciar. Agora nós vamos acessar aqui o menu para mudar a linguagem de italiano para o inglês, tá? Como é no PACE 1, a gente vai acessar ali o símbolo da ampuleta, Stratos. E aí vamos acessar a opção Sistema e mudar para English, US. Clicou ali, agora é só retornar para a tela inicial, que ele vai mudar o idioma todo. E o seu Amazfit PACE 2 Stratos estará já todo em inglês, todo em inglês. Como vocês podem ver, o menu de atividades ali já está todo em inglês. Ele fica todo traduzido, tá gente? Eu não encontrei nenhum bug, nenhum problema na tradução. A única parte dele que continua em chinês é a parte do Mi Home, que não altera. De resto, 100% em inglês. E aí você pode já desfrutar do uso dessa smartwatch, desse equipamento, que realmente vai te auxiliar muito nas suas atividades físicas. Então é isso galera, espero que tenha dado tudo certo, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado realmente, que a intenção é essa. Então já sabem, curtir o vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo. Qualquer dúvida, crítica, elogia, sugestão, comentários, não hesitem. Estamos aí para ajudar e para somar sempre, tá bom? Espero ter ajudado de coração, qualquer dúvida, estamos aí. Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima, valeu!